Eu quero deixar aqui a minha solidariedade a todas as investigações que estão sendo feitas e o meu desejo profundo de ver toda esta canalha na cadeia do PMDB e de todos os outros partidos. Ninguém no Brasil tolera mais a corrupção sistêmica da política. No começo diziam que era corrupção do PT. Era sim, mas agora nós sabemos que a corrupção avançou nas lideranças partidárias e pega fundo e pesadamente o próprio Congresso Nacional. Mas será que a luta contra a corrupção resolve o problema do Paraná e do Brasil isoladamente? Eu vi o Gabriel falar nisso, nós somos um movimento contra a corrupção. Somos todos, Fadel, os brasileiros são contra a corrupção. Mas o que há atrás disso? É a colaboração que eu quero dar a vocês que vieram de todo o Estado para essa nossa reunião hoje. Algumas informações a respeito do que está acontecendo no Brasil e no mundo. Qual é a montura onde o Brasil se insere nesse processo de combate à corrupção e nas políticas que o atual governo nacional propõe para o nosso país. Quando o nazismo foi derrotado, que a Alemanha caiu, surge da Europa, o que passou a se conhecer como Estado Social. O que é o Estado Social? O Estado Social é o Estado que respeita o trabalhador, é o Estado que respeita as minorias, é o Estado que garante o espaço e a cidadania, Noêmia, as mulheres, é o Estado que respeita os negros, é o Estado que dá status de civilização a todas as minorias. Mas, no entanto, ao longo do tempo, houve uma reação do capital financeiro contra o Estado Social. O capital financeiro é o Estado que só se preocupa com o lucro e com a concentração da riqueza. O capital financeiro é o mamon da Bíblia e não se pode servir a Deus e a mamon. Mamon é uma palavra que em hebraico significa dinheiro, única e simplesmente dinheiro. Não se pode servir ao dinheiro, à acumulação e ao povo. Então, o que nós vemos é que neste avanço do capital financeiro que quer explorar profundamente o trabalho e que despreza o capital produtivo, nos resta uma saída. É a aliança do capital produtivo com o trabalho contra a mamon, contra a exploração, contra a cubiça, contra o egoísmo. Mas, o capital financeiro se organiza no mundo para novamente viabilizar o que eles chamam de globalização, que é o domínio dos rentistas e dos detentores do capital financeiro contra o trabalho, contra o capital produtivo e contra os direitos sociais das minorias e das conquistas que a própria civilização humana vem acumulando ao longo do tempo. Esta ofensiva do capital que quer dominar e que domina hoje o mundo se dá num tripé. A primeira base desse tripé é a precarização do Estado com a supervalorização dos bancos centrais dominados pelo capital financeiro. Banco central independente e os executivos, os presidentes da república transformados em chefes de polícia para conter as revoltas populares de um povo, de diversos povos do mundo que não se conformam com a exploração a que são submetidos para o enriquecimento de muito poucas pessoas a nível global. A segunda base do tripé nós que estamos aqui conhecemos profundamente é a precarização do parlamento através do financiamento privado de campanha. Os partidos políticos praticamente desaparecem e parlamentares em todos os níveis passam a responder não ao seu discurso de campanha quando pediram o voto da população mas aos seus financiadores. Esquecem completamente princípios esquecem a ética e se mantém no mandato com o financiamento e no mandato respondem as necessidades e objetivos dos seus financiadores. O financiamento privado de campanha acabou com o Congresso Nacional. Vocês veem o que acontece. JBS e Odebrecht são praticamente as donas do Congresso Nacional Brasileiro. Desaparecem os partidos políticos PMDB, DEI, PSDB, PT desaparece tudo isso porque individualmente os parlamentares são financiados por grupos econômicos e estão lá para fazer emendas propor projetos de lei mexer em medidas provisórias no interesse dos seus financiadores. A terceira base do tripé o tripé para a dominação do capital vadio financeiro capital vadio é o capital que não produz nada ele se multiplica nas bolsas nos juros ele não produz o botão de uma camisa ele não produz a peça de uma máquina ele não produz uma roupa ele não dá o emprego ele vive dos juros é o raio do mamão bíblico é o dinheiro dominando a sociedade humana a precarização do trabalho é o último ponto de apoio para a vitória do capital financeiro no mundo e nós no Brasil não estamos separados dessa proposta precarização do trabalho privatização da previdência pública e retirada das garantias do direito trabalhista conquistados ao longo da história do mundo e de uma luta duríssima como a luta dos trabalhadores no Brasil desde o Getúlio Vargas e da consolidação das leis do trabalho este tripé é o que consagra a dominação do capital financeiro e daí nós temos no nosso país uma situação bem clara a corrupção toma conta da política alguns promotores públicos os juízes começam o combate o que é muito bom abriram a caixa preta nós hoje como cidadãos brasileiros sabemos o que faziam e o que fazem os nossos políticos nós ficamos simplesmente perplexos quando vemos por exemplo o nosso Rodrigo Rocha Loures com uma mala correndo da pisaria Camelo em São Paulo minha gente no primeiro momento eu imaginei o Rodrigo está saindo com essa mala da pisaria Camelo porque provavelmente ele comprou uma pizza e está levando para o Dória e não quer que esfrie mas não eram 500 mil reais segundo as denúncias do Ministério Público Federal uma parte dos 480 milhões de reais que teriam sido negociados com o raio do presidente da república que é o presidente do PMDB Nacional minha gente vocês são firmes demais para estarem aqui numa reunião do PMDB mas o PMDB do Paraná é o partido diferenciado o Maurício fez uma exposição rápida do que foi o nosso governo o governo do Nereu o governo do Ademir o governo do Anivelli o nosso governo o governo que se preocupou com o emprego que se preocupou com os pequenos empresários o desenvolvimento econômico que ficou absolutamente à margem desse maldito processo de corrupção e de financiamentos absurdos de campanhas eleitorais mas minha gente o que é que se está propondo por Brasil então eu tentei explicar para vocês a tentativa de dominação do capital financeiro sobre o trabalho e sobre o capital produtivo que é o capital que dá emprego é o capital que viabiliza salários que viabiliza a vida decente das pessoas através dos recursos obtidos com o próprio trabalho o que é que está atrás disso o que é que se propõe para o Brasil a coisa é muito simples reorganização do trabalho no mundo para criar um governo global o governo dominado pelos detentores das finanças vocês sabem que o Brasil por exemplo emprega de 44% a 48% de tudo que arrecada para pagar juros da rolagem da dívida e rolagem da dívida significa esterilização do dinheiro nós rolamos a dívida e eles ganham os juros e reaplicam na rolagem da dívida e isso não acaba nunca não se cria um emprego não se produz uma peça não tem nenhuma influência no processo econômico mas apenas na concentração de renda e no enriquecimento são aí 27 mil pessoas num país de 204 milhões de habitantes que concentram de uma forma absolutamente inexplicável esse dinheiro todo mas o que é que se propõe para o Brasil tem aquele famoso consenso de Washington que vocês já viram falar que participou o Fernando Henrique Cardoso lá atrás que dizia que o Brasil não precisava ser uma potência soberana que tinha que ser dependente dos países mais fortes do mundo e que a dependência nos traria a felicidade geraria empregos investimentos de capitais de fora viabilizariam o crescimento da nossa economia então o que é que o Temer propôs junto com os banqueiros que apoiaram a sua ida para o governo da república o que é que ele propôs Brasil celeiro do mundo Brasil o maior produtor de commodities como é que são os grãos não industrializados opacamente industrializados e os minérios são produtos naturais extraídos o Brasil o grande celeiro do mundo produzindo alimentos nós já somos um celeiro do planeta Terra mas eles queriam mais eles propuseram a venda indiscriminada de terras brasileiras para estrangeiros no momento de recessão econômica e de preços baixíssimos das nossas propriedades então com a nossa tecnologia mais o capital estrangeiro nós estaríamos duplicando decomplicando a nossa produção de minérios e a nossa produção agrícola tecnologia intensa e mecanização aumenta a produção mas vocês sabem que o uso tecnológico extensivo na pecuária na agricultura e na extração de minérios desemprego porque esse avanço tecnológico não gera emprego para ninguém não há nenhuma preocupação por exemplo com a agricultura familiar que é responsável por mais de 70% de tudo aquilo que vai para a nossa mesa é a tecnologia da grande produção milho baixo soja e algodão para resolver os problemas de carência desses produtos no mundo soja para engordar o gado norte-americano e europeu nós não comemos soja a nossa alimentação vem da média e pequena agricultura basicamente da agricultura familiar rural que precisava do impulso mas não há nenhuma preocupação terras terras vendidas para grupos estrangeiros eu fico imaginando daqui a pouco teremos muro e os brasileiros não ultrapassarão mais esses muros como o muro que separa o México dos Estados Unidos e teremos polícias privadas garantindo mega propriedades rurais maiores que os países europeus porque a ordem é transformar o Brasil no celeiro do muro mas esse desemprego vai criar uma crise social eles pretendem resolver isso como? com a precarização do trabalho acabam com os direitos sociais e reduzem o salário é o que se fez na China há um tempo atrás mas a China vivia numa economia mais ou menos medieval a China estava muito atrasada em 1980 Fadel o Brasil produzia industrialmente mais do que a Tailândia a Malásia a Coreia do Sul e a China eram os chamados tigres asiáticos mas nós éramos muito maiores do que eles hoje depois que surgiu a financiarização da nossa economia essa dependência absoluta do mercado financeiro nós não produzimos mais sequer 15% do que eles produzem a China saiu daquele momento de desemprego de uma economia medieval com investimentos basicamente do capital norte-americano que saíram dos Estados Unidos para investir no território chinês para aproveitar um povo pacífico disciplinado trabalhador e que se contentava com qualquer salário salário sem escravo o chinês não tinha emprego uma população que chega hoje perto de 1 bilhão e 500 milhões de habitantes e em 1980 com uma estrutura extremamente precária no que diz respeito à industrialização que fornece bons empregos e bons salários então o chinês trabalhava por qualquer coisa para poder melhorar o seu almoço e viabilizar um jantar melhor para sua família eles queriam isso para o Brasil com a precarização do trabalho acaba com a previdência e entrega a previdência para a banca como se a previdência pública no Brasil fosse deficitária não é a previdência é sustentada por colaboração do patrão e do empregado e algumas outras gravames tributários e para tributários que garantem a seguridade social não é deficitária mas ela tem sido cortada recursos retirados para pagar outros tipos de desvesas fundamentalmente os juros dos rentistas que se financiam do capital financeiro rigorosamente improdutivo então minha gente o que eles pretendiam era isso